Poucas pessoas sabem, mas é preciso tomar muito cuidado com escadas rolantes. Crianças devem sempre estar acompanhadas. E carrinhos de bebê e pessoas com mobilidade reduzida, é melhor optar pelo elevador. E deve-se tomar também muito cuidado com vestidos longos e cardaços de tênis. Não se divulga muito, mas o pessoal da manutenção costuma encontrar nos equipamentos muitos objetos, como sapatos ou vestidos. Escadas rolantes e elevadores são considerados os meios de transporte mais seguros do mundo. O problema é que muitas pessoas não conhecem ou não levam a sério os perigos das engrenagens que existem. Pois nada pode enroscar, até um fio de cabelo pode causar acidente. Vamos ver agora alguns acidentes pelo mundo. A CIDADE NO BRASIL COMPANIA COMPANIA CIDADE NO BRASIL COMPANIA CIDADE NO BRASIL COMPANIA 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 o 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